Com tudo que eu já ensinei para você até aqui neste curso, você já tem condições de trabalhar sozinho ou sozinha no lab número 2, onde você vai construir uma calculadora em Python. Todo conhecimento trazido até aqui no curso já é suficiente para isso, ok? É uma excelente forma de você validar o seu conhecimento, validar a sua compreensão sobre tudo que já estudamos. Você vai ter que construir a partir do zero. Eu vou entregar para você isso aqui, eu vou entregar somente o calculadora v1.py. Esse calculador eu não vou entregar, vou entregar no próximo capítulo. Agora você vai encontrar no final do capítulo o calculadora v1, que é o script Python, por isso py, você pode abrir no seu computador em um editor de texto. Eu estou usando o Sublime Text, você pode usar o que você quiser. Pode usar o bloco de notas, pode usar qualquer editor de texto. Recomendo um editor que trabalhe com texto plano, ok? Eu vou colocar algumas recomendações de editores para você na seção de bibliografia referência e links úteis ao final do capítulo. Vou abrir o calculadora v1 agora no meu editor de texto. Pronto, é isso aqui. Uma tela com uma linha de código em Python. Tudo que você sonhava, eu tenho certeza absoluta. A partir daqui, você vai construir o código de uma calculadora, mas eu não quero uma calculadora simples, né? Eu quero que você use funções, quero que você use condicionais, se necessário utilize loops e então construa a sua calculadora, ok? Vai escrever um pequeno programa em Python, um desafio para você. Se você quiser buscar código pronto em algum lugar, tudo bem, ninguém vai ficar vigiando você, ok? É a sua consciência com você mesmo, não tem problema algum. Se você quiser realmente aprender, então desliga tudo agora, sai até da internet. Concentre-se diretamente nesse programa e escreva sua calculadora com as funções, chamadas funções, condicionais, loop se necessário, uso de variáveis e operações matemáticas usando os operadores. arquivos. Ao final, eu gostaria que a sua calculadora tivesse este comportamento. Vou mostrar o resultado final. Quando você executar a sua calculadora, você vai executar assim, Python calculadora.py. Você vai até a página onde estão os arquivos. Esse calculador eu não vou entregar agora, eu vou entregar no próximo capítulo, ok? Vou apenas fazer uma demonstração. Você vai executar a sua máquina quando você acabar de construir o seu. Digita Python, espaço e o nome do script. Pressiona Enter. Aqui está a minha calculadora. Veja que ela começa oferecendo ao usuário as opções de operações. Querido usuário, por gentileza, selecione o número da operação. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Estou dando ao usuário a opção. Quando o usuário digitar uma opção, por exemplo, número 1, vai pressionar Enter. Aí o usuário será convidado a digitar o primeiro número. Por exemplo, 23. Como eu quero fazer a operação com dois números, embora até você possa colocar mais se você quiser, vou digitar o segundo número. Por exemplo, 45. Pressiono Enter. A calculadora mostra a operação matemática e conclui. Você já percebeu que pelo menos um condicional você vai ter, não é? Eu tenho que checar se a condição é igual a 1, a 2, 3 ou 4. Para cada condição, eu então vou realizar a operação matemática. Só que essa operação tem que ser realizada através de funções. Exatamente para você modularizar o seu programa. Para executar de novo, vou dar um clear na tela. Vou chamar de novo o Python calculadora.py. Vou colocar agora, por exemplo, a operação 3. Vou colocar o número 12, o número 3 e aí está o resultado. Fique à vontade para incrementar a calculadora se você quiser. Mas eu quero isso aqui funcionando. O usuário vai selecionar a opção da operação aritmética. Você, então, vai pedir os números e você vai realizar a operação conforme solicitado e entregar o resultado na tela. Aceita o desafio? Então tente construir a calculadora em Python e eu vou trazer a resposta passo a passo já no início do próximo capítulo. É uma excelente forma de você validar o seu conhecimento até aqui. Na sequência, você vai encontrar ainda a lista de exercícios. Então você pode primeiro fazer a lista de exercícios e depois, então, você trabalha no lab número 2. Com isso, nós concluímos o capítulo e, se por acaso, você estiver gostando do treinamento, então ajude a DSA a continuar oferecendo esse material de excelência totalmente gratuito. Compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais, com os contatos, compartilhe o curso, o link do curso. Vou colocar para você também na sessão de bibliografia ao final do capítulo e, assim, você ajuda a DSA a continuar oferecendo esse material de excelência totalmente gratuito. Obrigado e nos encontramos no próximo capítulo. Até lá!